Música Qual criança nunca imaginou estar em um conto de fadas? A Eliane e a Marina são empresárias e ajudam a realizar este sonho em um hospital de Curitiba. A cada 15 dias, as duas se fantasiam de princesas e levam carinho e atenção às pessoas internadas. Os sorrisos são a recompensa de um trabalho voluntário feito com amor. As mães relatam que eles melhoram bastante no dia, porque aqui em um ambiente hospitalar falta bastante alegria para a criança. Então a gente traz todo o encanto, traz um pouco de alegria, deixa o ambiente um pouco mais leve para eles. A Lucimar é mãe do Giovanni de 3 anos. O menino está no hospital há quase 60 dias. Para a dona de casa, receber a visita das personagens do Reino Encantado é uma experiência mágica. Com elas aqui, a gente sabe que é a felicidade que vai entrar, sabe, pela aquela porta. Não agonia, assim, de saber, resultado de exame, essas coisas assim. Os quartos se enchem de alegria. Essa atividade lúdica ajuda os pacientes a esquecerem nem que seja por alguns instantes a situação difícil de estar em um hospital. E até quem não é criança entra na brincadeira. Dona Angelina está internada há oito meses e sempre espera ansiosas as princesas. É o momento dela desabafar e sorrir um pouco. Para essa psicóloga do hospital, o entretenimento contribui também para a recuperação dos pacientes. Todos os nossos profissionais são especializados suficientemente para ofertar o melhor atendimento. E trabalhos de voluntários como esse vem para agregar.